É isso aí pessoal, vamos lá, Audi A3 CD finalizada, vou mostrar os detalhes agora para vocês, vamos lá, olha a pintura do carro como está, o espetáculo Olha os detalhes, o vidro é essa pintura, olha que linda, olha a lateral, olha Parece um espelho, esse carro foi aplicado em cerâmica 9H, como eu tinha falado, esse carro foi aplicado em cerâmica 9H, olha que legal, olha o reflexo do carro Olha a pintura do carro Falando num carro 2015, hein Chegou aqui bem danificado, aí está aí o resultado, espetacular Precisamos também, detalhamento interno, dentro de porta, vitrificação também dentro de porta, isso é muito importante, hein pessoal Que é dificilmente quem faz esse tipo de polimento, faz também os cantos de porta aqui, interno de porta, tudo 100% E para finalizar o cofre, também 100%, detalhamento de cofre, plástico, capas Olha como ficou zerado essa áudio, hein Isso aí Mais um finalizado aí Vai para a entrega Valeu 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 Valeu